O grave é forte e apavora, tá tremendo tudo, é a carretinha do Rocha O grave é forte e apavora, tá tremendo tudo, é a carretinha do Rocha Tudo forte, tudo sinistro, nunca forte com pressão Tá parando de verdade, mas treme até o chão Não tem comparação, aqui tem disposição E que pensão de machina, que sabão e os afilão E que pensão de machina, que sabão e os afilão Spider-Cals que representa, falantes com eficiência, carretinha do Rocha O terror da rocó, resiste, caos que representa, falantes com eficiência, carretinha do Rocha O terror da rocó, resiste, carretinha do Rocha O terror da rocó, resiste, caos que representa, falantes com eficiência, carretinha do Rocha O terror da rocó, resiste, caos que representa, falantes com eficiência, carretinha do Rocha Legenda por Sônia Ruberti